Cabelo. Fala a verdade. Agora com sol, piscina, praia, nossos cabelos sofrem ainda mais, né? E manter eles sempre bonitos e cheios de vida no verão é provavelmente um grande desafio para muitas mulheres. E como toda mulher, eu também tenho o meu segredinho. Quer saber qual é? São as novas cápsulas fortificantes de plantes sem enxágue. Este é um tratamento diário para cabelos secos ou ressecados, que formam um escudo protetor nos fios e repara sua estrutura interna. O resultado é um cabelo mais forte e bonito, com 4 vezes menos pontas duplas. As cápsulas vêm em uma prática embalagem com zip que abre e fecha. São 30 unidades, ideal para um mês de uso. Quer ver como é simples aplicar sua dose diária de força nos cabelos? Primeiro de tudo, torça a cápsula até ela romper. Depois, espalhe o conteúdo na sua mão e passe no cabelo seco desse jeito, do meio do fio até as pontas. Assim, ó. Mas não na raiz, tá? Pronto! A melhor parte é que nem precisa enxaguar. A cápsula pode ser usada, por exemplo, antes de você sair de casa. É muito fácil. Tenho certeza que suas clientes vão perceber a diferença rapidinho e adorar este tratamento. Ainda mais quando perceber...